Eu escrevi estes versos fazendo comparação Comparei homem sem Deus com homem que é cristão Notei muita diferença, eu agora vou falar Mas torei, peço desculpa, alguém pode não gostar O homem que é cristão, para a igreja ele vai Mas porém homem sem Deus, procura a porta de um bar O cristão sai da igreja, com a alma transguardando Porém quem entrou no bar, sai com a cabeça girando Quando é de manhãzinha, se levanta o cristão Em seu rosto alegria, por viver em oração O homem sem Deus levanta, já começa a lamentar Com a boca amarcando, muita água vai tomar O lar de quem crer em Cristo, não se ouve palavrão Só se fala em Jesus, ali tudo é mansidão O lar do homem sem Deus, sempre existe a tristeza Pode ter tudo na vida, mas no futuro é incerteza Eu escrevi tudo isto, porque também era assim Eu também não tinha Deus, mas Jesus lembrou de mim Meu amigo, se você está nesta condição Mude toda a sua vida, dando a Cristo o coração Mude toda a sua vida, dando a Cristo o coração